Kim Kataguiri, o que que achas de honorários de sucumbência? Boa tarde. Boa tarde, Juremir. Prazer estar aqui pessoalmente hoje com você, com a Taline, com o Ramiro. Bom, o honorário de sucumbência, ele é justo e devido pro advogado da iniciativa privada. Não pro advogado público. O advogado público, ele recebe o salário público, tem estabilidade, tem independência, justamente pra defender o Estado e, ganhando ou perdendo, ele tem o seu salário garantido. Agora, ele querer receber, e isso é um raciocínio muito simples, matemático. Quando o representado pede, quando a Prefeitura pede, quando o Estado pede, quando a União pede, os honorários de sucumbência não saem do bolso do advogado público. Saem do bolso da União, saem do bolso do pagador de imposto. Quando a União vence a causa, o honorário de sucumbência sai daquele que perdeu e deve vir pros cofres da União, justamente pra compensar aqueles processos que a União pede. Se o advogado público tá insatisfeito com a carreira, tá insatisfeito com o salário, quer receber o honorário de sucumbência, pede a exoneração, vai pra advocacia privada. E que a média salarial é oito vezes menor. Então, se realmente tem um incômodo, acho que tá sendo injustiçado, acho que é uma classe que precisa receber mais, já tá recebendo aí, dependendo dos estados e dos municípios, dez, quinze, vinte, até trinta mil reais, trinta e nove mil reais em alguns casos, não está satisfeito, vai pro risco, vai pra advocacia privada. Pois é. E o mais incrível é que aqui é visto como um prêmio por produtividade e até os inativos recebem. Qual é a produtividade do inativo? É muito esquisito. Então, não tem que ter esse negócio. Agora, eles não desistem. Agora, o fato, envolvendo os honorários de sucumbência, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, foi a questão e toda polêmica porque eles acabaram, o pagamento acabou regulamentado pela Procuradoria-Geral do Estado com base numa legislação antiga de noventa e quatro, alterada em dois mil e quatro, que, segundo o Procurador-Geral do Estado, serve, deu margem para que os pagamentos fossem estabelecidos apenas por regulamentação. Os deputados, tanto que o PDL foi aprovado com uma ampla vantagem, derrubaram com o argumento de que os honorários, para serem pagos, precisam de avaula legislativa, ou, portanto, de um projeto autorizativo que passe pelo planário. Mas isso não tem a menor dúvida, né? Qualquer despesa precisa passar pelo Poder Legislativo, seja do Executivo, seja do Judiciário. Esse ano, no Congresso Nacional, nós mostramos diversos projetos de autoria do Judiciário para a criação de varas, para a criação de tribunais, para remanejamento de orçamento. Mesmo quando o Judiciário não está gastando mais, mas ele está remanejando o orçamento, esse remanejamento de orçamento precisa passar pelo Poder Legislativo. Então, eu não tenho dúvidas de que, isso sendo levado a instâncias superiores, para o STJ, para o STF, a decisão deve ser favorável ao Poder Legislativo, que é o competente pela ordenação de despesa, pela autorização ou não das despesas do Estado, do Município ou da União. Kim Kataguiri, a Justiça anda se metendo demais no trabalho do Legislativo ou o Legislativo acaba chamando demais a Justiça para aquilo que ele mesmo deveria resolver? Ambas as coisas, né? Primeiro que é uma vergonha você ter nas Justiças Estaduais. Em São Paulo, você também teve uma decisão suspendendo os efeitos da Reforma Previdenciária, em outros estados também. Afeta diretamente os desembargadores, os juízes, os promotores, e eles agem em causa própria. Desculpa, mas não tem fundamento nenhum para você suspender os efeitos de uma mudança na Constituição Estadual com vista a modificar a alíquota previdenciária. Não tem nada de constitucional nisso, não tem nada de ilegal nisso, não tem nenhum vício formal, não tem nenhum vício material. É puro corporativismo de quem quer manter a sua aposentadoria, o seu super salário, recebendo dinheiro do pagador de impostos. Então, é interferir-se indevida sim. E é um desrespeito desses deputados que entram na Justiça para pedir essa suspensão, porque eles participaram do processo legislativo, eles participaram do processo democrático, eles votaram, eles foram derrotados no voto, e eles não aceitaram o resultado democrático de ter perdido no voto. Isso é atitude de gente autoritária. Isso é criança esperneando no judiciário, mobilizando a máquina pública do judiciário, sabendo que está errada, só para jogar para o próprio eleitorado, só para jogar para a torcida. Eu repudio isso veementemente, acho que o parlamentar tem que aceitar quando é derrotado. Aliás, eu estou numa comissão, esse ano fui titulado numa comissão que é a Comissão do Trabalho, que é presidida pelo PCdoB, e tem maioria do PT, do PSOL e do PCdoB, e fui derrotado na maior parte das vezes, mas em nenhuma das vezes eu fui fazer uma reclamação à mesa diretora da Câmara, ou eu fui pedir interferência do Supremo Tribunal Federal para suspender nenhuma das leis que foram aprovadas com o meu voto contrário. Marquei posição, fiz o meu voto contrário, e ponto. Perdi na comissão, não tinha maioria, e é do jogo democrático isso acontecer. Agora, primeiro, mais vergonhosa é a atitude dos juízes e dos promotores em defender os próprios privilégios e conceder esse tipo de decisão, sabendo que a decisão vai ser derrubada depois pelo STJ ou pelo STF, e dos parlamentares também, que não aceitam no voto, que fazem de tudo para obstruir a votação, que atrasam, que discursam, que não vão, que não dão um quórum, etc. Se utilizam de todos os instrumentos regimentais, que podem utilizar, são legítimos, são instrumentos que a oposição pode usar e deve usar quando discordar ou achar adequado, mas, passado todos esses instrumentos do próprio legislativo, da democracia e das minorias, de fazendas, obstrução, sendo aprovado, não tem o que espernear no judiciário. E para você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui, pela Letioura Record, como um grupo de desajustados, Derrubou a Presidente, MBL a origem, está disponível em todas as livrarias pelo país, um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo, está muito legal, muito divertido, um sucesso de críticas, e se você quer comprar online, loja.mbl.org.br, já está lá, já está disponível, para você que quiser, é isso aí, compre um livro que está muito maruxo. E aí